Fogões Shop, você vai se surpreender com a loja. Primeiro que não tem fogão não, tem material para a sua obra, não importa o tamanho. Todas as marcas, modelos, tintas, ferramentas. Olha só, vou te dar um exemplo da promoção. Parafusadeira Wander com bateria 12 volts, bivolt, R$ 299. Tem a promoção Wander da Serra Mármory, 127 volts, R$ 299,90. Aproveite para fazer economia e acabamento também. Ferragens, a linha Deca você encontra, toda a linha Souvenir você encontra em promoção. Linha Hidra, Lorenzetti, vou te dar um exemplo da Lorenzetti na promoção aquecedor a gás, 16 litros, GN, Lorenzetti, R$ 1.599,72. Venha para Pinheiros, Rua Cunha Gago, 148. Olha só, linha Deca também você vai encontrar aqui, 30342465 e acesse fogõeshop.com.br. Vem fazer economia, você vai adorar o atendimento.